Você gosta daqueles jogos clássicos de quebra-cabeça que você fica no celular ali jogando? Se eu disser que dá pra você jogar, jogar com os amigos, ganhar um dinheiro e participar até de competição. Gostou? Então, vem comigo! Baby Shark Bubble Fong Friends é um jogo competitivo baseado na tecnologia blockchain. Jogue com seus amigos e ganhe recompensas através das competições de eSport. Isso a gente vai ver como é que funciona agora. O site eu achei lindíssimo, né, cara? Bota amarelo com amarelo e tal, não sei o que, tem que ser rapidinho e vai ganhando pontuação. Só que agora, além da pontuação, você ganha um dinheiro. Jogue para ganhar. Funcionalidades do jogo. Existem vários modos pra você jogar. A batalha real é um battle royale onde os jogadores competem contra 100 oponentes. Quem terminar primeiro, ganha o jogo e ganha moedas. O modo battle royale é bem legal que você vê todos, a telinha de todos os participantes ali, quem tá completando e fazendo mais pontos, né? Então dá aquela empolgação na hora de tá terminando e vencendo esse combate contra 100 oponentes. Tem batalha em equipe também. Você pode juntar-se aos seus amigos fazendo times de batalha e pontuando o máximo possível. Tem o modo historinha. Você vai fazendo missões e vai ganhando recompensa. Você pode fazer amigos, mandar recompensas pros seus amigos, nutrir seus amigos e ganhar algumas recompensas também. Cada amigo tem suas próprias habilidades especiais, ativas e passivas que ajudam na hora do jogo. E existe uma competição online. E a coisa é bem séria. É considerado um e-esporte, um esporte eletrônico, pra ver quem faz a pontuação mais rápida ali. E cara, tem gente muito boa e você pode ficar bom também jogando. Olha que loucura. O campeonato sendo transmitido e tal, você já vê que não é mais um jogo NFT que tá no mercado. E como vocês podem ver aqui, a competição é algo levado muito a sério. Já existem transmissões de competições e agora você pode também participar e ganhar uma grana. A diferença do Baby Shark é que você vê que é algo sério. É uma empresa séria e você ganha aqui e você recebe a grana que você ganhou. E como funciona? Vamos para a ficha do BBF. Transforme seu tempo e esforço dentro do Baby Shark Bubble Fong Friends em ativos do mundo real. Através do BBF, que é um token de governança que mantém o ecossistema do jogo. Os jogadores poderão formar, construir uma rede coletiva para participar da direção de desenvolvimento dos lucros do jogo. Ele é usado para se tornar um VIP, apostar e etc. O FRD é um token de utilidade com o objetivo de suavizar e melhorar a experiência de jogos dos jogadores. Ele é usado para comprar itens de combate e acelerar o crescimento de personagens e amigos. Ele pode ser obtido participando de uma variedade de modos do jogo. O jogo Fai. Personagens, amigos e itens nutridos e ganhos ao jogar o jogo podem ser emitidos como NFT. Se cumprir em certas condições, qualidade, raridade, etc., os NFTs podem participar de eventos especiais da GameFi para ganhar recompensas especiais. O roteiro do game. No primeiro trimestre de 2022, é selecionado como oficial do World Esports League. O segundo semestre de 2022, pré-venda dos NFTs. Lançamento do primeiro teste beta por tempo limitado. Já no terceiro trimestre, lançamento do segundo teste beta aberto ao público. Lançamento de dispositivo do console. Participe da E3. A abertura de torneio global do eSports da WSL. Você também pode fazer seu pré-registro no Baby Shark Bubble Phone Friends. Vão acontecer três eventos. Millstone Event, onde você faz seu pré-registro e vai desbloqueando recompensas. Modo Convide os seus amigos. Você pode convidar amigos depois de ter feito o pré-registro. Para receber recompensa, você precisa fornecer o endereço correto da sua carteira Metamask. E é muito fácil. Coloque seu e-mail, gera o URL do teu convite e comece a convidar os seus amigos. O terceiro evento é o Airdrop, onde você pode ganhar alguns tokens, mas infelizmente não está liberado ainda para o Brasil. Se você quiser saber mais de Baby Shark Bubble Phone Friends, faça agora o pré-registro. Acesse o site, tenha um grupo do Telegram, Twitter, Facebook, canal do YouTube e Discord. E aí, me fala o que você achou do Baby Shark Bubble Phone. Agora você vai ficar brincando lá, Baby Shark, e ganhando um dinheirinho, né? Quer entrar em contato comigo, está aí o e-mail. Lembrando, live na twitch.tv barra live do Johnny. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. E aí, vamos lá.